Boa noite, pessoal. Boa noite, seu Joel. Boa noite, Giovana, Isadora, Thalia, Geis e Maria de Fátima. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês, né? Último dia de aula. Todo mundo animado? Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Então, quem está aqui, a Geovana, o grupo, pela ordem aqui, é o grupo da Geovana Kelly, da Geis e da Thalia, que seria o primeiro. Estão prontas? Vou pegar aqui uma coisa aqui, só um instante. Está pronto, então, Geis e o grupo de vocês? É a Geis. Então, vamos começar? Porque tem muita gente aí também, né? Então, vamos. Está pronta? Tem mais demoras. Nós temos... Boa noite. Só um instantinho, um minutinho, Thalia. Nós temos o grupo aqui, então, da Thalia, que vai começar aqui. A Thalia, da Geovana e da Geis. Eles vão falar agora, resumidamente, no máximo em dez minutos, o livro, sobre o livro de Eichmann em Jerusalém. E aí, logo após, nós temos aí o grupo da Ana Beatriz, Maria de Fátima, Camila e a Dressa. Fiquem aguardando, tá ok? Ok. Pode ficar à vontade, então, Thalia. Boa noite. Boa noite. O nosso grupo ficou responsável em apresentar a obra O Processo, do autor Frank Ráfrica. O nosso grupo é composto pela Geis Kelly, Giovanna Kelly e eu, Thalia. Agora, passo a palavra para a Geis, que vai comentar sobre a análise da obra. A obra O Processo é um romance escrito pelo tcheco Franz Kafka. Essa obra se dá no contexto de uma crítica sobre o poder judiciário e seu árbitro, e que se estende, por consequente, a todas as distâncias da vida. Na época e no local onde viveu Franz Kafka, imperava um Estado autoritário e havia constantes lutas pelo poder. E o ambiente da Primeira Guerra Mundial proporcionava ações habitadas pelas autoridades. Assim, observamos que é compreensível essa obra ser apresentada de tal forma como uma crítica ao sistema judiciário. O trabalho literário de Kafka o torna um desses autores de difícil mapeamento numa corrente literária determinada, mas que também o torna como um dos escritores mais influentes do século XX, seja na forma de expressão como na temática, a qual, por sua vez, aborda perdas de liberdades individuais, a trama absurda do ordenamento burocrático e as distâncias obscuras de uma justiça cristalizada, num direito positivo, cego e surdo. E agora um breve resumo sobre a obra. A obra acompanha a vida de Joseph K., que é um gerente, que no seu aniversário de 30 anos é abordado na pensão onde morava por dois guardas que o informam que ele tem um processo. E nesse momento ele fica alarmado, porque ele não tinha feito nada de errado. ele pede para ser levado até uma autoridade e, ao chegar lá, ele não tem nenhuma informação sobre o que está sendo acusado e que ele poderia continuar com suas atividades cotidianas, poderia continuar trabalhando, só que ele seria observado no seu trabalho. E isso, para ele, é muito complicado entender isso. Depois de alguns dias, ele é informado que ele teria uma sessão de inquérito, onde informaram apenas o endereço, que era um lugar bem afastado da cidade, e não informaram o horário. Ele, logo, se dirigiu até o local, só que ao chegar lá, ele descobriu que era um prédio com muitas salas e ele teve muita dificuldade de encontrar o local exato. Ao chegar no local da sessão, ele chegou atrasado e, ao entrar, ele viu que tinha uma multidão. E foi chamado a atenção. E, por ele ser muito orgulhoso, ele começou a fazer um discurso. Nesse discurso, ele criticou as pessoas responsáveis por avisá-lo, depois pôs-se a criticar o juiz, guardas que foram designadas a informar ele sobre o processo, e também, um detalhe importante, ele pôs-se a criticar um caderninho que o juiz ficava escrevendo. E, nisso, a multidão que estava lá ficava sempre aplaudindo ele. E, depois de um tempo, ele foi perceber que essa multidão que ficava aplaudindo estava apenas tentando desmerecer e colocar à prova todos os esforços que ele estava fazendo para se mostrar inocente. E ele saiu de lá devastado. E, depois de alguns dias, sem receber nenhuma informação a respeito do seu processo, ele voltou ao local da sessão e, ao chegar lá, ele descobriu vazia e foi informado que não haveria nenhuma sessão naquele dia. Nisso, ele conheceu uma moça que autorizou ele a entrar a olhar os livros que o juiz tanto olhava na hora da sessão e, nessa hora, ele descobriu que o caderninho que o juiz ficava anotando era um caderninho de imoralidades que tinham imagens, histórias imorais e que não tinha nenhuma lei. E, nisso, ele ficou... Porque esse era o tipo de pessoa que estava analisando o processo dele. Ao sair de lá, ele encontra o marido dessa moça. E, nesse momento, o homem convida ele a ir até uma secretaria onde tinha escritórios e ele poderia ver... procurar alguma informação do processo. E, ao chegar lá, ele descobriu que lá só tinha as pessoas, só tinha acusados e, como era um ambiente muito fechado, muito quente, ele começou a passar mal e saiu de lá o carregado, que deu uma imagem muito negativa. Passado mais alguns dias, quando ele estava voltando para o trabalho, já bem tarde, já bem tarde da noite, quando ele estava passando em frente a uma porta, ele começou a ouvir alguns lamuros, alguns pedidos de ajuda. E, ao abrir a porta, ele descobriu que lá dentro estavam os dois guardas que abordaram ele no primeiro dia e que ele tinha feito acusações na sessão diante do juiz. E que esses guardas estavam sendo açoitados por um homem justamente por conta dessas... dessas acusações. E tentou subornar o homem, mas, mesmo diante do trabalho horrível, o homem se mostrou incontrutível e de leal as autoridades. E, no outro dia, mesmo passando por um lado da noite, os dois guardas ainda continuavam a ser torturados, o que deixou ele muito chateado. Aí, um dia, também, durante o trabalho, ele foi surpreendido por seu tio, que ficou sabendo do processo e chegou completamente transtornado por ele não ter falado nada. Nisso, o seu tio levou ele até um advogado, que poderia ajudar no caso, né? Ao chegar lá, ele foi informado que tinha também um chefe de repartições que tinha ido visitar o advogado. E, nisso, ele ficou entediado ali na conversa e resolveu sair e foi conversar com a enfermeira do advogado e não voltou para a sala, onde estava tendo a conversa. E, na hora que ele saiu da conversa que ele estava tendo com a mulher, o tio chamou a atenção, porque o chefe da repartição tinha ido embora e foi ainda mais grave, porque mostrou que ele não tinha interesse em mostrar a sua inocência. Nisso, passado mais alguns dias, o advogado não dava nenhuma explicação de como está vindo o caso, não dava nenhuma explicação do requerimento que ele tinha feito perante a justiça e ele foi ficando inconformado com a situação. E, nisso, um comercial que tinha ido até o banco falou para ele ir até um certo pintor chamado Tittorelli que daria algumas informações para ele. E foi isso que ele fez. Ele foi até esse pintor e lá ele foi informado que ele não seria absorvido do seu processo, não teria como ele ter uma absorção total. Ele teria apenas uma absorção aparente ou uma prorrogação e que ele não seria liberto e que ele continuaria com esse processo por tempo indeterminado e que só seria mantido em liberdade por essas duas últimas linhas. E, nisso, ele falou que ia dispensar os serviços do advogado porque não estava não estava ao chegar lá. Ele conheceu um comerciante que já estava há cinco anos na justiça tentando prorrogar o seu processo para se manter em liberdade. e durante uma conversa com o advogado uma conversa bem bem complicada vamos dizer assim o advogado revelou que nesses cinco anos ele não tinha nem sequer apresentado o requerimento perante o juiz perante as autoridades competentes ou seja o caso dele era só mais um não tinha importância eles não davam importância ao processo e depois disso passado mais alguns meses ele foi ele foi escolhido para levar um italiano até uma catedral para ajudar a mostrar como era a cidade e ao chegar lá ele já estava muito cansado porque já tinha passado bastante tempo e ele não tinha nenhuma resposta não tinha nada a respeito do seu processo e durante o tempo que ele estava na igreja o italiano não apareceu só que apareceu o padre chamou a atenção dele até um lugar mais reservado e começou a dar um destino falar para ele que todas as tentativas que ele vinha fazendo só tinha complicado o caso e que ele tinha conhecimento disso porque ele era capelão do cárcere e que ele o Joseph só estava complicando tudo porque ele queria julgar a justiça ele não queria que a justiça julgasse aí depois já de passar bastante tempo não ter nenhuma resposta a respeito do caso na véspera do seu aniversário de 31 anos dois homens o abordaram na sua casa e nessa abordagem eles carregaram ele para um lugar bem afastado da cidade e lá eles acabaram assassinando o Joseph K e nisso a gente vê como que ele ele virou em torno de um caso de um processo que ele não foi revelado não foi revelado os motivos e que caracteriza bem o governo autoritário que acusou mas não explicou o que foi acusado e é a apresentação ok então Giovana foi bom é um livro muito interessante todo mundo deveria ler esse livro estudante de direito fala sobre o processo como é que o direito muitas vezes é utilizar de maneira autoritária e ele oprime bom oprime muito né e é um livro muitíssimo interessante pena que o tempo não dá para a gente escorrer sobre ele ok então nós temos aqui agora é ética nicômano aliás quem que é que vai falar é deixa eu ver é o grupo é a justiça não é isso quem que é que vai falar agora é a Lara mais quem esse é o do Michael Sander hã esse é o é o justiça isso é isso mesmo é eu pode falar então é a Thaís Pedrosa Thalia dos Santos a Isadora e o Danilo né Danilo tem mais alguém não só esses mesmo então tá 10 minutos no máximo tá bom tá bom pode ver a câmera aqui eu estou aqui para não constranger vocês vocês podem ficar à vontade tá bom então boa noite a gente vai a gente fez um resumo sobre o livro justiça do Michael eu ainda não sei se fala Michael 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 Sanders então é isso a gente fez o resumo desse livro no livro o escritor ele começando pela introdução né ele era um professor de filosofia em Harvard e ele escreveu o livro tentando mostrar problemas cotidianos que a gente tem e desenvolver a nossa reflexão contra a moral o que é fazer o certo como fazer o certo então ele dá ele dá vários exemplos de dilemas cotidianos e também vários aspectos sobre justiça né ele no decorrer do livro ele procura descobrir o que é fazer a coisa certa daí no capítulo um ele começa a fazer uma introdução que vai abordar que vai fazer a abordagem de voltada para liberdade bem-estar e virtude daí no primeiro capítulo ele quando a gente lê assim a gente consegue refletir fazer várias reflexões sobre esses três assuntos sabe tipo o que é liberdade como ficar sabe não ter aquele peso da sociedade em cima das costas enfim daí no capítulo dois ele cita um exemplo de um dilema que é o caso de três sobreviventes de um naufrágio e daí essas três pessoas que sobreviveram eles só sobreviveram porque eles comeram um outro sobrevivente que estava adoecido e daí nesse nesse segundo capítulo ele frisa muito sobre a moral utilitarista que é que é o custo-benefício né de que existe um custo-benefício que faz relação às consequências e a moral a concepção da moral que é que existe uma relação mais profunda dos direitos e pessoas daí no capítulo três ele já cita o outro exemplo que é sobre classe social daí ele fala muita coisa sobre o aspecto de gente que tem mais poder aquisitivo né grana e os que tem menos e daí ele fala tem uma parte do livro que eu achei muito interessante que ele fala que a filosofia não pode solucionar discordâncias desse tipo mas pode dar forma aos nossos argumentos então no livro inteiro ele faz a gente refletir muito sobre como fazer a coisa certa e é uma coisa que ele frisa muito no decorrer do capítulo 3 daí ele fala também sobre o libertarianismo que é a filosofia política e movimento que defende a liberdade como um princípio central e ele questiona também o ponto do Estado até onde o Estado pode interferir na vontade do indivíduo tipo até onde o indivíduo pode privar da sua liberdade a fim de ter algo do Estado e o autor ele olha para o libertarismo por uma perspectiva mais crítica que ele aponta muita falha e limitação do processo sabe então ele fala que a gente tem que refletir em quais condições a gente realmente é livre para agir no mercado tipo até onde eu posso ir com a minha liberdade e resumo do livro completo ele expõe esses temas sociais e justifica os direitos que a gente tem e por quais caminhos a gente vai percorrer porque que nem no capítulo 2 ele cita o negócio do naufrágio será que foi certo a gente sobreviver comendo uma pessoa que estava doente e daí ele faz a gente ficar muito nessa de realmente o que é a coisa certa a se fazer será que é o certo fazer isso será que é o como eu vou buscar o melhor equilíbrio entre entre a justiça né e aí ele cita muito ele fala no final do livro que a justiça é uma busca comum que se torna válida na medida em que não viole os direitos individuais e aí desfruta também dos aspectos positivos para a prosperidade e a ascensão social então ele acredita fielmente que quando a gente encontrar a forma né o meio de fazer a coisa certa visando buscar a justiça individual a gente vai conseguir prosperar como indivíduo como sociedade a gente vai conseguir ter uma ascensão mesmo sabe de realmente subir para outro escalão e é isso ok tá ótimo esse livro é muito interessante Thais é é só o Danilo que não está aqui presente agora não é mesmo eu não vi tá tá ótimo a Isadora está ali e Thais está tudo aqui né estamos presentes agora então nós vamos falar aqui com Ana Beatriz Camille tudo bem Maria de Fátima tá prontas não é só esse que eu chamei que eu estou fazendo do grupo aqui a chamada para fazer a anotação tá gente é professor eu e a Andressa estamos no mesmo grupo dessas meninas da Ana Beatriz da Maria de Fátima e da Camille então pode ficar à vontade aí eu pensei que quem vai falar então Ana Beatriz eu fiquem à vontade então Ana Beatriz Camille e Lara Muniz e Andressa isso e Maria de Fátima ok pode ficar à vontade então boa noite eu vou falar sobre o livro Ética Anicômano é uma obra escrita por Aristóteles que foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga ele é fundador da escola peripatética e do Liceu ele também foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande Ética Anicômano foi escrita na fundação de Liceu em 335 a.C. a 323 a.C. Aristóteles foi um filósofo excepcional ele nos deixou uma quantidade gigantesca de obras que infelizmente muitas ao longo do tempo foram se perdendo no livro A Questão Ética Aristóteles traz a ideia de que algo faz parte de um campo maior do que a política se tratando de policy ou seja os desafios que todos nós temos quando inseridos dentro de uma cidade e precisamos conviver e essa política engloba a ética ele também investiga a conduta do homem mas que não pode ser definido pela pura razão Ética e Comum é uma obra chave que debate assuntos referentes à moral e ao caráter Aristóteles nos questiona no livro o que é felicidade uma pergunta fácil para uma resposta fácil porém o livro ele quer saber o que realmente é felicidade que não esteja relacionada com a busca do prazer mas sim com a busca de autorrealização já que a busca para a felicidade é bastante objetiva o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para o outro nessa obra como nem chamamos de felicidade um estado de plena satisfação de nossos desejos ou seja o momento a partir do qual tudo que se buscava realizou-se foi alcançado corresponderia a um estado de contemplamento perfeito em que cada desejo saciado resulta em um acúmulo de satisfação que culminará em um período de integralização deste contentamento que passa então a ser permanente significa também que não há mais nada que deseja já que tudo aquilo que desejava foi contemplado ele diz que para sermos felizes precisamos de quatro conquistas que são elas sermos felizes precisamos de uma condição material para o filósofo não é possível você ser feliz e não ter ao mesmo tempo necessidades materiais a segunda conquista são as amizades para o filósofo amigos trazem a felicidade mas não são a felicidade os amigos são meios meios para que a gente alcance a felicidade a terceira conquista seria o prazer ele é um meio para alcançar a felicidade também e a quarta conquista é a excelência que ele fala que para sermos felizes devemos ter excelência intelectual buscar o conhecimento e também a excelência moral a finalidade da medicina e a saúde e da construção de navios e estratégia da vitória e da economia doméstica e da riqueza a partir desse ponto pode se questionar sobre a minha vida e da minha existência qual é a finalidade as finalidades das artes principais são mais desejáveis do que as finalidades das artes que são subordinadas uma vez que as últimas finalidades somente são visadas em função das primeiras fica bem claro que Aristóteles privava pela hierarquia pela descoberta da ordem do universo para ele o universo é todo hierarquizado como ele fala da ciência de todas as maneiras de fluir o mundo a ciência é maior para ele a ciência maior para ele é a política para ser essa ciência que determina quais ciências devem existir nos estados quais ramos do conhecimento deve cada diferente classe de cidadãos aprender e até que ponto dessa forma podemos concordar com ele pois todas as nossas alegrias na vida acabam sendo dependentes da nossa organização na cidade Aristóteles continua dizendo que o indivíduo isolado existe embora exista biologicamente determinando a finalidade da ética continua dizendo que o bem humano deve ser a finalidade da ciência política pois ainda que seja se o caso bem ser idêntico para o indivíduo e para o estado o bem do estado é visivelmente um bem maior e perfeito ele acredita que devemos olhar para nós buscar reconciliar com a nossa vocação porque a partir desse ponto estando encaixados no universo estaremos encaixados no estado e o estado conseguirá produzir seus benefícios para todos os cidadãos ele quer que a gente olhe para a realidade ele quer que a gente olhe para a realidade e se reconcilie com ela e tenta encontrar a verdade nas coisas e não necessariamente a verdade nos pensamentos ele começa a dizer estratégias para atingir a felicidade mas sem definir o que vem a ser felicidade em cada etapa da nossa vida definimos o conceito de felicidade de uma forma diferente o livro Ed Canicone diz a respeito do amor que se pratica não do amor que se sente sempre permaneceram sendo aquelas formas perfeitas e ele e Platão que existe uma ideia de bem uma ideia uma forma de bem essa forma é suma eterna e Aristóteles critica um pouco a teoria das formas de Platão porque ele acredita por exemplo em muitos bens no mundo da imanência no mundo da vida no dia a dia de várias maneiras o bem supremo é atingimento e florescimento de tudo aquilo que está dentro da gente esperando que a gente encontre e perceba o chamado dentro de nós porém é inegável que muito provavelmente Zeca Pagodinho dentro daquilo que ele se propôs a fazer está fazendo muito bem e atingindo a sua área a partir dessa submissão sem concluir que o bem humano que é um exercício ativo das faculdades da alma humana é analogamente um dia ou um efêmero período de felicidade não torna alguém imensamente abençoado feliz é isso ok lá beleza tá ótimo então tá bom vamos então um livro muito interessante vamos então passar para o outro grupo então joia irmã né tudo irmã fica tudo em casa né Andressa parabéns Edmar Edmar tá aí o Danilo Oliveira chegou agora Edmar Jenny e Thais Aguiar querem falar já pode começar com o livro Alta Compadecida oi professor boa noite tudo bem tudo bem Edmar tá joia graças a Deus estão me ouvindo bem aí tô sim beleza a Thais deve iniciar fazendo a apresentação aí do livro do autor e eu vou falar logo após ela tá ótimo pode ficar à vontade boa noite estão me ouvindo sim pode ficar à vontade então tá bom meu nome é Thais a gente vai falar sobre o livro Alto da Compadecida eu vou falar brevemente sobre a introdução do livro e sobre o autor o autor é com nome completo de Ariano Vilar Soassuna ele foi formado na Faculdade de Direito do Recife e além de poeta ele foi advogado palestrante e brasileiro o autor é trouxe no livro pela primeira vez escrito em 1995 possuindo três atos ele trata sobre uma peça popular com linguagem oral e os tipos regionais de cada cultura nordestina tem trabalhado em uma ação com humor moralidade religiosa e também a força feminina também mostra nos autores que o Edmar vai falar próximo sobre os tipos de crime também a gente olhou com um olhar jurídico o livro mostra pra gente também sobre o Tribunal das Almas que é o que passa no final do livro e faz um julgamento nos personagens após o ocorrido e a gente pode ver que ela é de uma forma de ampla defesa e é isso eu vou passar a fala pro Edmar agora Boa noite a todos aí tudo bem? Tudo bem e gostaria que estejam me ouvindo bem aí o Alta Compadecida na verdade pra gente foi um presente pra estar falando desse livro porque tem muito material sobre ele já tiveram minisséries é um livro que é apresentado em três atos e ele foi adaptado pra peça teatral teve filme sobre ele então assim é um conteúdo muito rico pra gente estar falando aqui então assim foi muito bacana pra gente estar discutindo esse livro e estar apresentando ele aqui hoje primeiro eu vou apresentar os 15 personagens principais do livro pra gente ter uma relevância sobre eles nos papéis que eles executam aqui na história né os personagens principais são João Grilo e Chicó eles são os anti-heróis aí do do livro né e eles representam ali a força do povo né que sempre está tentando lutar mesmo perante as adversidades aí né no caso deles ali eles tinham muito ali aplicação de alguns pequenos golpes pra poder sobreviver ali a humilhação dos grandes e a fome do nordeste né logo que eles chegaram a Taperuá é uma cidadezinha no livro que diz que é no sertão da Paraíba né ainda mais pelo pelo escritor o Ariano Suassuna também ser paraibano ele era muito regionalista então ele fala muito é baseado ali no no que ele viveu na infância no que ele ouviu dos pais e parentes né então o João Grilo recém-chegado na cidade de Taperuá é ele logo conhece o padeiro que é o seu Eurico e a esposa Dorinha que são os fortes comerciantes da cidade né eles tem uma padaria grande lá e tal e logo pedem emprego para ele Eurico que é que toda hora ele comenta no livro que é presidente da Irmandade das Almas né ele é o forte moralista ali e ele também explora muito a mão de obra ali dos funcionários dele né tanto que deixam os meninos a ponto de de adoecerem ali e a esposa dele a Dorinha que tem ali né é uma tendência a ser infiel e também ela ela atravessa ali o crime de assédio sexual sempre pela paixão que ela tem pelo que ela nutre pelo Chicó né e ali o livro se desenvolve em algumas aventuras por ela gostar muito de bicho de animais tal um cachorro morre e eles tem que fazer alguma algum golpe ali para para conseguir amenizar um pouquinho tem a dor dela e aí entram mais dois personagens principais aí que são o padre João e o bispo né que representam as instituições religiosas né que ali exploram a fé dos fiéis em busca de levar alguma vantagem financeira eles só pensam ali em estar ganhando dinheiro né e e e nisso tudo o desenvolver aí da da história também chegamos ali ao major Antônio de Moraes que é ele representa aí também a nobreza né a elite local ali que está sempre alheia a tudo que está acontecendo a fome ali e tal eles querem que continue do mesmo jeito para manter ali a posição deles ali para ele sempre estar por cima ali da da carne seca né e ele tem a filha que vai ser ali o apaixonite ali do Chicó que é a Rosinha que estava recém-chegada da capital né e nesses golpes aí o essa Rosinha ela chama atenção de dois valentões ali locais que também é é assustam muito representam ali é é o direito da força né que um ele ele é violento e e ele geralmente ele provoca medo em todo mundo por ser maior né por ser mais violento e tal e o outro que é o cabo 70 e aí nós estamos falando do Vicentão e o cabo 70 que é outro personagem que usa a força do estado né que ele é é a polícia local então ele tem um certo abuso de autoridade né ele usa muito ali é é a sua posição para estar amendrotando o pessoal e nisso é o Chicó por eles fazer muito é golpe ali e tal isso aqui ele nós entramos ali no segundo ato que é a luta dos três né pelo amor da Dorinha e nisso durante essa esse embate a cidade é invadida pelo cangaceiro Severino de Aracaju Severino de Aracaju que representa ali o crime organizado né que representa ali é o medo né da força criminosa ali no Nordeste que entra ali na cidade para conseguir é né que ele tentou até ele falou que tentou andou vestido de esmoleiro lá muito pra lá e pra cá não conseguiu ganhar nenhuma esmola não conseguiu um minuto de empatia de ninguém por isso que ele fazia isso aí né e aí nesse ataque algumas pessoas a maioria da cidade ele acaba morrendo e chegamos no terceiro ato que é o julgamento né ali onde que as pessoas que morreram foram é a frente ali do tribunal aonde eles são é é julgados ali por Jesus Cristo na figura do Emmanuel e nesse caso entra aí o encourado né que eles falam que é a figura do demônio que pra gente aqui representa aí o Ministério Público né o promotor de justiça e ele faz as suas acusações ali contra contra todas as pessoas que morreram ali naquele embate ali com os cangaceiros né eu tô passando assim bem por cima pra não ficar é muito grande e aí tem problema tem problema no meio dessa desse julgamento ali onde a acusação tava né como a Thais já tinha falado ali é só não tinha ampla defesa ali né não tinha aberto ali essa discussão ainda então só houve acusação tava todo mundo indo pro inferno e tal já tava todo mundo condenado e Chicó ele ele fez um pedido ali né ele chamou a compadecida pra defender todo mundo né ele falou que ela era advogada dos pobres né ela era a única que podia salvá-los ali e a argumentação dela ali fez com que alguns personagens ali o padre o bispo o padeiro a esposa tal eles tivessem uma chance de ir por purgatório pra pagar os seus pecados Sivirinho de Aracaju foi inocentado direto porque a condição em que ele foi criado que fez que o fez cometer alguns crimes ali né por ele ser menor quando tudo aconteceu por ele não ter tido a tutela do estado e tal então ali ele não era responsável pelos atos até então então ele foi inocentado e João Grilo ele teve uma segunda chance né de voltar aí a terra e fazer melhor né e fazer algo melhor e nisso o livro finaliza né dizendo que eles vão continuar tentando tal mas que provavelmente eles iam continuar cometer os mesmos golpes e os mesmos pecados mesmo sabendo de tudo que aconteceu mas fazer o que né se a vida não tinha dado oportunidade diferente pra eles né esse livro é um livro muito atual muito relevante pros dias de hoje porque se a gente for traçar um paralelo com tudo que tem acontecido é tudo que vem acontecendo sempre a gente pensa que essa história se a gente falar só dar um exemplo aqui tomara que não tenha nenhum carioca que eu vou levar pedrada mas se você colocar essa história e falar que tá acontecendo no Rio de Janeiro hoje é a mesma coisa né que você vê ali a exploração do trabalho que você vê a violência criminosa das organizações criminosas que você vê ali a exploração do mais forte do Estado é e isso que vem acontecendo então ele é muito assim ele é muito atual né esse livro assim e conta também é aí se a gente for usar aí um pouco da moral da história que os defensores da moral e dos bons costumes são os mesmos que corrompem aí né que na peça é representada aí pela igreja e pelo pelo Eurico aí né tal então é é bem assim a gente lê esse livro e sempre fica né traçando paralelo com o tempo atual a Jane vai falar alguma coisa Jane não se a Jane não for eu já terminei minha parte aqui também professor Jane acho que ela foi jantar Jane foi jantar ela está assistindo é como é que é o nome dessa novela que passa ou é uma novela que passa aí né das noites né tá bom ótimo esse livro é muito interessante mesmo Ariane Suassuna é muito bom gente vale a pena ser ser lido além de jurista tá além de jurista teatrólogo escritor fantástico a Jane está com o microfone está funcionando é uma ótima apresentação boa mesmo parabéns Edmar bom nós temos aqui quem mais que vai falar aqui agora a Murilo a Cássia estão aí quem mais que nós temos aqui no grupo que vai falar aqui hoje a Daiane Daiane tá esquecendo de você tá aqui ainda né Daiane parece que eu vi você aqui Letícia muito bem parabéns mesmo a Daiane saiu nós temos mais algum aqui que vai falar Daiane Francisco o Arne quer falar Ok Thaís Guiar Daiane você vai Ah tá ótimo né o Arne é isso mesmo que eu tô olhando aqui é o Arne quem pode ficar à vontade o Arne é você sim só pra mim anotar aqui de novo o Arne é você e quem mais a Letícia vai começar falando tá joia é você o Arne Letícia e quem mais e o Rafael ok pode ficar à vontade pode ficar à vontade Rafael pode ficar à vontade Letícia Boa noite Boa noite eu vou falar no microfone do Rafael tá bom tem importância não tem problema professor vou espelhar os slides para a nossa apresentação tá pode pode colocar aí gente vocês estão vendo peraí deixa eu compartilhar a tela aqui que aí fica melhor já tá vendo né tá sim o pessoal tá vendo já falou boa noite eu me chamo Letícia Letícia Rodrigues o nosso grupo ele é composto pelo Rafael e pelo Arnes nós vamos falar sobre o livro Antígona o livro Antígona ele foi escrito por Sófocles e ele é uma das principais peças uma das principais peças né que foram escritas por ele esse livro o que nós lemos foi um livro mais de uma forma mais sucinto mas você encontra ele mais extenso o livro ele será será explanado ao longo da apresentação e ele será dividido em três modos primeiro momento o Arnes vai falar sobre a introdução em seguida eu vou falar sobre o referencial teórico e para concluir o Rafael vai fazer as considerações finais então agora eu vou passar a fala para o Arnes para ele estar fazendo a introdução da nossa apresentação ok boa noite para vocês professor Léo cada um dos colegas boa noite boa noite em Antigona é a narrativa de Sófocles e segue a tradição mitodológica no trama dos dois filhos de Edipo que disputa ali o trono e Polinices disputam a conquista pelo trono e cercou a cidade para usurpar o trono que está em domínio de Eteócrates travada a luta ambos morreram no combate falecendo os dois no mesmo dia e com a morte dos irmãos quem sucedeu ao trono foi Creote irmão de Jocasta mãe e esposa de Edipo logo o tio de Antigone Antigona o novo monarca de Tebas ordenou o enterro de Etócrates com todas as honras que lhe são cabíveis e acusou Polinices de calúnia proclamando um decreto que proibindo qualquer pessoa de enterrar o cadáver da Polinices por ser irmão de Antigone rebelou contra os estatutos de Creote violou o decreto do tirano enterrou o corpo professor fazendo a Polinice um serviço de honra e ritos funebres condenando a morte pelo crime e também aqui o crime de Antigona foi o que obedecer a difamas da lei divina que prescreve o sepulto digno ao cadáver principalmente quando se trata de um irmão de sangue vou aqui minha participação já vou estar encerrando já vou estar passando a fala para a Letícia ok continuando a apresentação o Arnes ele explanou sobre o livro e agora eu vou falar sobre o referencial teórico no referencial teórico eu vou fazer uma abordagem contextualizando o livro tanto com o direito natural e o direito positivo a trajetória de Antigona ela discute o conflito entre o direito natural e o direito considerado pelos antigos como sendo de origem divina ele é aceito como costumeiro no direito que toma forma jurídica nas leis estabelecidas pelo governante tradicionalmente ela é denominada como direito positivo o livro ele aborda também o jus naturalismo tudo isso você tem que fazer uma contextualização porque está tudo entre linhas e o jus naturalismo ele refere a uma ordem jurídica ideal no sentido de relacionar a moral e o direito relacionar a moral e o direito e de buscar nos princípios éticos ou antropólogos a fundamentação do direito aqui eu vou contextualizar para vocês o que é direito natural e o que é o direito positivo para vocês entenderem compreenderem melhor essa contextualização com o nosso livro direito natural ele é o fruto das crenças de deuses e costumes enquanto o direito positivo ele é imposto pelo representante do estado então o direito natural ele é o fruto das crenças de deuses e o costume já o direito natural ele é imposto pelo representante do estado e a relação ao conflito direto natural versus o direito positivista no texto na obra eu posso pontuar as seguintes Antígona ela é uma mulher tá e ela se defende dizendo que o Edito está em desacordo com a vontade dos deuses e com os dos costumes Antígona ela queria enterrar o irmão dela toda a obra ela é feita um gênero de teatro toda a narração é em torno disso né então Antígona ela se defende dizendo que Edito está em desacordo com a vontade dos deuses e com a dos costumes a peça é uma drama não individual mas sobretudo social Creonte um dos personagens né do livro da obra Creonte se considera duplamente afrontado pelo desrespeito a uma lei em vigor e também pela uma atitude criminosa vir de uma mulher Antígona ela justifica né o seu santo delito né como um argumento irrefutável as leis divinas estão acima das leis humanas a tragédia ela demonstra a tangibilidade do edito real uma legitimidade autoconsciente uma legítima autoconsciência do poder e da atemporalidade do dever religioso de sepultar um parente Antígona pode-se considerar tá bom a individualização do direito eu sugiro que todos vocês né quando vocês tiverem tempo leia este livro porque ele é fundamental tá pra nossa bagagem nós que somos acadêmicos do direito né então Antígona ela é considerada a mãe da individualização do direito então todavia posso dizer a vocês que o embate entre o direito natural e o direito positivo não é o único tema abordado na peça também temos outros temas que podemos abordar na peça que é a democracia a democracia ela é um tema bem presente né consomante consomante e se depende das decisões assembleares a liberdade de participar das decisões do estado enquanto sociedade e até mesmo pela revolta do Corifreu que é um personagem né contra a lei do governo uma fala que me marcou muito quando eu estava lendo o texto foi a de Emon ele é filho de Croente e ele é noivo da Antígona Emon ele dizia não há estado algum que pertença a um único homem já Croente ele ele rebatia né não pertence à cidade então a seu governante ele sempre jogava essa pergunta a Emon como você pode ver aqui quando o Sófolo que é o escritor o escritor apresenta a Emon tentando ele tem ele apresenta a Emon tentando se impor perante a Croente sem submissão pode simbolizar então um debate entre a democracia e a tirania a postura democrática de Emon é evidente podemos evidenciar essa postura que ele tinha sempre de afrontar e sempre um ser conhecente crítico ele percebe que o poder não faz sentido isoladamente ou em desacordo com aqueles em função de quem é exercido a cidade aqui nós podemos considerar a cidade como estado né ela ela é o bem de todos e não daqueles que exercem o poder do mando Emon nada mais do que nada mais Emon nada mais quer que Tebas Tebas era o nome da cidade não seja governada por uma tirania quer que o creonto escute que o povo tenha a falar quer que seja acatada a decisão do povo no que tange o destino da antígona quer que a quer que a escolha do povo se sobreponha a lei outorgada pelo monarca Percebe-se então aqui nesse aspecto a relevância gente e a necessidade da democracia no panorama político vivenciado por antígona e creonte evidenciando-se a importância da democracia na Grécia antiga além de nós também temos outros assuntos que são tratados aqui na trama nós temos o princípio da isonomia como o professor já falou para a gente tanto nas aulas anteriores então o creonte ele sustentava a sua decisão a sua decisão asseverando que não poderia deixar de matar antígona pelo fato dela ser sua sobrinha pois as leis deveriam ser para todos ademais em outra passagem também Antigona quis dizer que os mortos tem seus direitos tem seus direitos porque a morte é igual para todos nós também podemos ter aqui no nosso livro antígona em seus referenciais séricos o direito penal o direito penal ele pode ser apontado quando tem o decreto onde creonte previa a pena da lapidação para aquele que ousasse sepultar polinices pena essa que implicava em derramamento de sangue e era um ato ímpio um sacrilégio caso se aplicasse a uma mulher virgem além também nós podemos considerar coisas trazendo para nós nossos dias atuais também como o machismo e o autoritarismo e também aqui nós temos a alienação política tudo isso foi uma abordagem uma contextualização do nosso referencial teórico que a gente conseguiu fazer uma análise com o livro Antigona agora eu vou passar para vocês a fala para o Rafael Cândido ele vai estar trazendo as considerações finais e a conclusão do nosso trabalho boa noite professor para concluir Antigona foi uma fonte primária para o reconhecimento do direito penal grego o texto vai indicar que a vingança pública e substituição a vingança privada com a concentração de poder de uma só pessoa o livro Antigona é baseado em uma peça que é recorrente em estudos de filosofia do direito que é propósito do direito natural e do direito positivo portanto a narrativa do texto fala sobre a lei dos homens e as leis dos deuses vislumbrando e também vai sobrepor a lei divina dos homens subtraindo elas dos mortais o poder de diminuir as leis divinas então pessoal essa foi nossa apresentação sobre o livro Antigona eu agradeço a atenção de vocês espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o nosso trabalho muito boa a apresentação de vocês o livro é muito interessante todo estudante de direito eu penso que tinha que ler esse livro também é um impacto de direito natural direito positivo enfim mas o tempo é curto não dá pra gente trabalhar muito né então ok beleza quem é o próximo grupo tem mais alguém aqui pra falar tá aqui agora mais alguém a Daiane vai falar Daiane pra nós caminharmos pro encerramento pode começar assim Daiane pode ficar à vontade Boa noite professor boa noite gente boa noite hoje eu vou falar da literatura de Graciliano Ramos que foi um livro chamado Memória de Cáceres ele trata de um período bem específico no ano de 1936 e 1937 em que o autor foi encarcerado aparentemente sem motivo nenhum onde ele não teve direito a julgamento e nenhuma acusação formal a única acusação que ele tinha na época era que ele era um comunista e que isso não se tratava de uma real verdade ele começa a escrever o livro em 1946 depois de 10 anos de sua prisão que ele fazia parte de um partido porém naquela época ele só filiou em 1945 ele flertava com o comunismo e tinha suas ideias anticapitalistas ele acreditava na época que participava de sua intetona das preces mas só depois de ter tido como um comunista que ele se tornou um aquela época existia uma cartilha em que os autores de comunistas eles deveriam seguir elas chamavam a cartilha extalinista com as produções artísticas ele resolve fazer esse livro de suas memórias que ele conta suas experiências pessoais e de seus companheiros que ele conviveu dentro da prisão ele ficou lá durante 12 meses né portanto ele escreve justificando a demora de ser lançado um livro depois de 10 anos porque ele se sente em dívida com seus companheiros de fim que eles não conseguiram contar suas histórias e eles também colocam em prática a vontade de escrever um livro sobre a alma de um criminoso que ele se desenvolve durante o livro todo esse livro ele é dividido em quatro partes a primeira parte ele comenta sobre seu trabalho como funcionário público na área de educação e Graciliano era considerado uma pessoa muito muito calma isso ele era considerado uma pessoa muito rígida na sua alfabetização que ele ele gostava de escrever sobre as coisas certas e ele foi transferido para o Rio de Janeiro através de um navio onde ele teve dificuldades para escrever e ele comenta sobre um padeiro que foi importante durante a história dele que ele oferece o camarote dele para ele poder escrever ele surge depois disso um livro de angústia que ele conta que essa foi a maior angústia dele dele não poder fazer o livro de maneira correta pela perfeição da alfabetização dele e a segunda parte do livro é o pavilhão de primários que depois disso ele foi transferido novamente para a colônia incorrecional e na terceira parte ele conta tudo sobre a sua prisão que ele foi para uma prisão mais rígida presenciando morte e presenciando morte e foi enterrado com as pessoas consideradas indigentes no quarto e última parte do livro ele faz o retorno dele para o presídio que já conhecia e conta também um pouco sobre a história de Olga Prestes que foi a deportada para a Alemanha e também sobre Elisa Brevia que elas são as duas principais que ele se trata na segunda parte do livro também ele dá mais detalhes dela e esse livro é muito importante porque ele traz informações que presenciou durante todo esse tempo na prisão dele ele trouxe a possibilidade de encontrar também nesse livro uma revisação ou seja ele levantou todas as obras dele que ele se trata de um livro só e esse livro ele pode trazer também uma uma forma da gente ver a prisão para o lado de dentro como eles se tratam o comunista pelo lado de dentro de uma prisão e ele escrevia na prisão durante esse tempo todos porém ele perdeu esse livro esse diário dele ele chamava de diário ele presenciava todos esses tempos e escrevia ao mesmo tempo e aí ele perdeu e acabou que 10 anos depois ele foi relembrando e quis fazer um levantamento sobre todas suas obras que ele já tinha lançado e lançado em memória de cárcere que é um livro sobre todas as memórias dele durante uma prisão é isso minha apresentação obrigada pela atenção de todos espero que vocês também possam ler um pouco deles para você ver como faz como é importante uma pessoa comunista e é isso obrigada boa noite beleza que ótimo que jóia ok pessoal mais alguém que vai apresentar hoje mais alguém que vai falar não a Jandeli está aqui eu estou vendo ela né ok pessoal a jóia bom é o seguinte é eu vou lançar a nota de vocês até segunda-feira tá tá todo mundo de parabéns e parabéns mesmo né a Edmar a Daiane esse livro ele é grande ele é um bom livro né e deve ser lido por todos tá bom bom eu acho que ninguém teve problema aqui mesmo aqueles que mandaram o trabalho escrito a gente pontuou deu as notas tudo direitinho né a gente deu várias oportunidades aí mas enfim tem algumas pessoas que a gente sabe que que não apareceu nas aulas colocaram só o nome no trabalho então gente a gente colocou a nota menor para essas pessoas o professor aqui sabe quem é tá a gente vai conversando com todo mundo bom mas de uma maneira geral a gente não tá aqui pra prejudicar ninguém é é é é é um projeto integrador é pra integrar vocês dentro do curso literalmente a gente não tá aqui pra reprovar a não ser aqueles que não fizeram nada que não entregaram nada né mas de uma maneira geral tá todo mundo de parabéns fizeram bons trabalhos né e eu agradeço aí a participação de todos né hoje por exemplo eu tô aqui na faculdade e na faculdade tem ninguém só nós aqui e vocês também né isso é muito bom demonstra aí o comprometimento de todos vocês tá bom então a partir de semana que vem eu vou lançar a nota de vocês tá eu vou lançar a nota de vocês vocês podem conferir se tiver algum problema me chame no particular tá bom e se eu tiver a oportunidade de estar com vocês no semestre que vem de forma presencial eu vou ficar muito satisfeito e alegre porque trabalhando com vários de vocês aí a gente observou que vocês é querem trabalhar né trabalham né então isso é muito motivo de gratificação motivo gratificante pra gente tá bom aí eu agradeço a todos vocês mesmo todos todos sem exceção tá bom parabéns a todos boas férias né e juízo e bom retorno às aulas no semestre que vem tá ok tá bom tá registrado aqui e até mais então pra todos nós joia então joia obrigada então nós estamos aqui encerrando nossa gravação de hoje ok um abraço pra todos vocês aqui joia nós vamos disponibilizar essas gravações todas aí pra vocês amanhã ou sexta tá bom um abraço então gente e aí Obrigado.